Ano passado, falei mal do showbiz Love and peace, sex, drugs, rock, Paris Esse mês tudo eu fiz Cadê a Beatriz? Atriz, eu e eu quis Tô feliz, quem disse que eu ia não ser o cara mais pica? Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica São peço, meu senhor, Gabriel começa, quem quer batalha boa, grita sangue! Não que seja revanche, CPB, meu MC Mas cê já apanhou lá, tá querendo apanhar aqui Ah é, deu pra entender, eu construo o meu reinado Igual o Neymar, o seu rap sai fraturado Ah, deu pra entender, apanho o CBBM MC CPSG me apresenta o Real Madrid Deu pra entender, bagulho é doido, é Dom Corleone Não é Ramos, seu rap é chato igual o Tony Ah, essa cê nem entendeu, meu mano Sabe que eu chego no rap e eu vou concretizando Então, mano, eu construo o reinado Deu pra entender, falei isso aqui, seu fracassado Entende, eu chego nesse legado Na PAMI, Paris, meu rap é atentado E aí, Leozinho? Atá ele! Atá ele! É nóis, Gabriel, satisfação, irmão, mas aí Só começando num instante O seu rap que é atentado, mas meu talento que é gigante Ei, nesse instante eu começo nessa aqui Só pra fazer um bagulho eu vim pra fazer o meu free Eu não sou o PSG, sua rima é um horror Porque meu time é um só, não depende de um jogador Aê, cê tá ligado que eu sou veloz? Sou jogador camisa 10, eu sou da Made in Oz Aê, eu sou veloz aqui nessa parada Você quer fazer a rima, essa que é a minha levada Você me ganhou, mas agora você vaza Mas hoje o trono é meu porque essa que é a minha casa Ei, não é trono que eu falo, eu falo de respeito De quem faz isso daqui direito Sabe por que eu não respeito sua trajetória? Porque você se acha só por causa de uma vitória Vamos para a vocação Barulho para as rimas do Gabriel Neuzinho Oi Oi, mano, Neuzinho Recomece, filho Demorou, isso daqui é hip-hop Cê tá ligado com o mesmo conceito Você me ganhou na batalha, mas não é por isso que eu te respeito Você quer fazer o freestyle, mas você não faz direito Você me ganhou na semifinal, perdoa, pro crau que de qualquer jeito Quando você tá ligado, mano, porque você tá ligado que você já mandou mal A sua obrigação era me ganhar Você me ganhou, era pra ir para o nacional Mas você já manda mal Mas é só o nacional, porque sua agenda é feia Você não foi pra nacional, esquece o nacional, que hoje é aldeia Cê tá ligado, meu mano, essa aqui é a substância, não tem arrogância Eu sou melhor porque eu levo toda a batalha com a mesma importância Agora cê pegou a visão se é nacional ou uma aldeia comum Cê quer fazer o freestyle, moleque, agora você é mais um Cê me ganhou na eliminatória, irmãozinho, pode crer Mas quem tem mais título de batalha, sou eu ou sou você? E aí Gabriel, gênau, mata ele, mata ele, mata ele Satisfação, meuzinho Você é engenhoz, Gabriel é mais prático e tático Fala de ois, pra me ganhar pode chamar o mágico, mano Então vai entender isso que eu falo, agora te avalo Rap sem intervalo, você tá entendendo, você cai do cavalo Porque eu jute calo, ó Essa aqui é a parada, você vem falar do gigante Só que você tenta comigo, meu mano, bebendo, você não se expande A aldeia é sua casa, mas em casa eu também me sinto Mas se a aldeia é sua casa, Gabriel é o hóspede maldito Ah, essa você tem que entender, tá ligando, tô falando Você vem falar de trono, acho que não é só você, tô fangando Mano, deu pra entender, pique-baco, rap não tem dono Mas esses moleque querem ser rei só pra cagar no trono Se matem, filhos, Gabriel, conversa Quem quer dançar no rádio e muito louco, grita SANGUE! SANGUE! Ei, 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 ei Em geral, com a mão pra cima, todo mundo vem, vem Oh, 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 oh Satisfação, rapaziada, tamo junto Vamos encontrar, mano Eu perdi pro nacional, não foi meu fim Eu perdendo pro krauk e o leozinho chorando no camarim Ah, não, mano, não vai entender, vou te falar, vou te calar Porça, cada um no seu lugar Sabe por que que eu não tava chorando, não? Porque eu sempre fico feliz com a vitória do meu irmão Então pega essa visão É a diferença, mano, enquanto eu tava feliz, você só tava invejando Eu não tava invejando, eu que cheguei na final Porque eu represento o rap nacional Entende? Aqui eu vou te dizer, ficar feliz Então cê tá feliz com o Gabriel ganhando você Não, não, para de ser clichê, para de ser clichê Na verdade, nas outras, eu que ganhei de você Sua ideia é muito feia, essa aqui é a leia Ganhou no estadual, mas tomou uma peia na aldeia Aê, mano, entendi a sessão Também ganhei de você na aldeia e fui campeão Não sei se tá ligado, meu mano, eu vou falar não Mas vitória, cê não conhece meu corre pra julgar Cê tá ligado, ó, agora você vaza Eu fui pra Itaia Tuba e te deu o coro dentro da sua casa Ei, o que você faz agora? Sua rima é feia Tomou coro em Itaia Tuba e de novo na aldeia Não tomei coro em Itaia Tuba, mano, sem caer Na batalha o mais importante, quem foi que ganhou? Ó, eu falando pra você entender Eu vou além, leozinho nacional, só ano que vem E o senhor, você foi pro nacional por acaso? Você quer fazer o freestyle? Agora eu no raso Realmente, você me ganhou na eliminatória Mas você vem discutir comigo quando tiver metade da minha história Rapaz, palmas nessa batalha, lá Senhor amado Então vamos lá, grita pra um só Para ele, para cima do Gabriel Leozinho Mãos para o Gabriel Mãos para o Gabriel Mãos para o Leozinho 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 Gabriel, 82 Certo, Leozinho, próxima fase Palmas pro Gabriel E não foi pesado também, familiar